Correio! Correio! Chegou o correio! Correio! O que será que chegou o meu chefinho? Aquele lindo, maravilhoso e gostoso. Tenho certeza que é coisa boa. Vejam. Será que é para mim o perfume? Falei para ele que estava precisando de um perfume caro. Meu Deus! Muito obrigado! Do lado! Sabe por que ele fez isso? Porque no final de semana eu não quis sair com ele. Vou contar para o chefinho que você está traindo o jardineiro. Eu não estou traindo porque o jardineiro não me quis ainda. Não te quis ainda? Não. Nossa! Ai! Descabelou toda! Ai, gente! Ai! Bruno! Chefe lindo! Moleque! Você não vem colocar o pé sujo. Por fa... Para! Para! Para que eu limpei tudo aí! Tá? Que que é isso? Que isso não é para você, chouriço? Chouriço não é para você. Deixa eu ver. Abre aí rapidão. Só para a gente ver. Não vai chover. Pode sentar lá! Tá? Pode passar na espera. Mão educado. E ainda por conta de um tem dois, o igualzinho do outro, querendo. Mas eu sou educado. Isso é verdade. Feiosa. Ela super educada, mão educado. Ô, Feia! É para cá, não é para aí não, viu? Oi? A linha de fora. Ai, eu estava procurando ela. Bruno! Chefe lindo, maravilhoso. O homem mais gato que eu conheço nessa casa. Tirando o jardineiro. O Robert. Lindo. Se estiver vendo esse vídeo, já sabe meu número, né bebê? Manda mensagem no WhatsApp para mim, tá? Estou te esperando. Siga no Instagram lá. Tá bom, lindo? Ai, desculpa. Olha que homem mais lindo. Que barulho é esse? Ele é um Deus, né? Olha o que está acontecendo aqui, Rebeca. Não sei, senhor. Nossa, o que você está tomando? Deixa eu ver. Não, Rebeca. Dá licença. Deixa eu ver o que você está tomando. Toma só um golinho, tá? Só um golinho, Rebeca. Nossa, estou toda toda agora. É vinho. É, mas não é do seu interesse. Deixa eu colocar aqui. Será que eu não posso nem tomar um vinho mais às 10 horas da manhã? Não, não pode. Ai, estava todo mundo sozinho. Eu gostei do seu estilo novo, viu, chefinho? Vai cuidar do seu trabalho, né? Deixa eu ver o amor. Ai, eu não acredito. Pode deixar que eu abra. Uma surpresa para mim. Você quer que eu abra? Aham. Não, devagarzinho. Vai, chefinho. Vai, chefinho. Ai, eu... Você não sabe o que é. O que que é? Meu tubarão. Meu tubarão chegou. Cuidado, vai te moeder. Meu tubarão de controle remoto, Claudinho. De controle remoto. Tubarão, tubarão, tubarão. Ai, quebrou. Ai, quebrou. Ai, quebrei já. Não para de pegar na minha coxa assim, Rebeca. Para, Rebeca. Para, Rebeca. Para, Rebeca. Ai, gente. Chegou finalmente. Olha, eu tenho que dar isso aqui que eu não sei o que que é. Vem, Rebeca, vem. Ele me chama querendo um cachorro. Você me vê, Rebeca? Olha que eu sou um cachorro. Que dada com água, Claudio. Ai, eu vou cair. Esse é a maior caseão. Quer dizer, contratação. Aquisição. Aquisição. Não é maior. Teve coisa maior que você comprou. Bom, gente. Então esse aqui é meu tubarãozinho. Rebeca, não é meu relógio? Relógio é reóculos, tá? É, tá bom. Esse aqui é meu tubarãozinho que eu comprei na internet. Eu não sei como que ele funciona. Eu só sei que ele nada na água. O tubarão aquático. É, porque se fosse voar ele varia no mar, né? No mar. Ai, gente. Ai, Rebeca, Rebeca. Cuidado que seu celular só vai devendo muito. Bom, eu preciso de uma pilha. Duas pilhas. Rebeca? Duas pilhas. Deixa eu tirar meu sutiã. Eu aguardo. Duas sutiã. Robert, se quiser ver meu sutiã. Para de falar desse Robert. Eu não aguento mais. Mas olha só que lindo que ele deixou esse jardim. Um dia eu te ajudo, tá? Fazer uma declaração de amor pra ele. Ai, por favor. Me ajuda, Bruno. Tá bom. Mas se comporta hoje, né, Rebeca? Tá bom. Você quebra tudo. Você é desengonçado, menina. Gente, coloquem o arroba dele aí embaixo. Do Robert, por favor. Robert é o sonho da Rebeca. Gente, é o jardineiro. Ele quer muito casar com ela. Com ele, quer dizer. Não sei se ele é ela ou ele. Sei lá. Não sei. Vamos descobrir. Bom, aqui é o rabo do rabanete. Quer dizer, do tubarão. É do tubarão. Vai, Rebeca. Não vai quebrar. Não, não vou. Ai, meu Deus. Que responsabilidade. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Ai, senhor. Pronto, ó. O rabão. Do tubarão. Rimou. Bom, aqui temos nosso tubarão, rapaziada. Mano, é bonito, hein. Que da hora, Zé. Nossa. Bom, aqui essa. Aquelas crianças enxeridas, já. Que? Falei? Olha. Um tubarão de controle remoto. De nada. Eu sabia que eles iam colocar a mão de tão enxerido que são. Ele nada. Ele vai na piscina. É. Vamos testar, gente. Vamos testar. Chegou a hora. Vai colocar. Você não, porque você não merece. Vai colocar no ar de certo, né. Lógico que é na piscina. Chegou a hora. Nossa, já tem tubarão no fundo já. É golfinho. Nossa, é golfinho. Ai, desculpa. O golfinho vai comer tubarão. Chegou o grande momento de testarmos nosso tubarão. Tubarãozinho. Deixa eu só falar uma coisinha pra você, senhor. É. Você viu que piscina limpa aqui, tá? Ah, quem limpou? O Robert. Para de falar do Robert. Ai, desculpa. Ó. Primeiramente, vamos ver se ele boia, né. Boia ou afunda? Ó. Já boia, hein, mano. Vai, vai, vai. Um, dois, três e... Nossa. Ele vai muito rápido, mano. Que da hora. Vou virar. Nossa, que louco. Eu não achei que era tão legal assim, gente. Ai, vira, vira, vai bater, vai bater. Vai dar de cara. Ai, virei, virei, virei. Vou dar ré, vou dar ré. Olha, dá pra dar ré mesmo? Nossa. Vai dar ré. Joga ela pro meio. Calma, calma, calma. É que ele não tem a raiz ainda pra poder dirigir. Eu tô atirando. Calma. Tá aprendendo a dirigir. Olha, olha, olha. Calma, que eu não tô conseguindo virar direito. Deixa eu ver o negócio. Agora acho que vai, ó. Juuu. Gente, olha isso! Eeeeeeeeeee! Tubarão! 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 Ai, que cria feia, velho. Que da hora, mano. Olha isso, Claudio. Muito top, senhor. Vou lá pro meio da piscina. Vai pro meio da piscina. Ai, gente. Chama, garoto! Que tubarão louco, mano. Mano, ele é muito louco. Porque você manda ele ir pra um lado e vai pro outro. É, ele é louco. É, exatamente. Acho que essa bateria tá meio ruim, mano. Acho que ele vai mais rápido. Dá pra cima. Vai, lógico. É que eu acho que ele tem que carregar mais, né? É, ó. É só eu dei círculos. Ele é um círculo... Tubarão. Tem que usar os dois, ó, senhor. Que daí ele vai reto, ó. Entendeu? Oh, maravilhosa! E aqui atrás você muda a velocidade dele, ó. Ele vai mais rápido! Bota o turbo! Ê! Que legal, Ibeca. Você é meu favorito. Segura os dois juntos assim. Isso. Ensina você, ó. Esse dedo, você coloca aqui. O Robert que fez essas coisas pra ela. Zé, olha a velocidade, ó. Fraco, fraco. Agora o turbo, ó. O turbo, ó o turbo. Ó o turbo. 1, 2, 3 e... Vai turbo! Liga o nitro, liga o nitro. Abre estágio 3. Estágio 3. Estágio 3. 780 cavalos de potência. E da ré? E da ré? Da ré, os dois juntos. Os dois juntos, os dois juntos. Isso. É reto. Ah, agora que eu tô começando a manusear ele de melhor. Calma aí. Ó a rézinha, ó a rézinha. Ó como ele faz, empina lá, olha. Empina bolinha. Ah, agora acho que eu tô entendendo. É. Você viu que legal? Ó o rabo dele como faz, ó. Ó, ele dança. Ele dá uma rabata. Ó, ó, olha! Gente! Caraca, que legal, que legal. Tubarão do Léo. Não, não do Léo não. É do Bruno Berti, né? Olha, gente. Tô conseguindo manusear. Mas pode ser meu, pode ser meu, hein? Tô conseguindo manusear. Tô conseguindo manusear ali muito, Zé. Olha que calor. Dá vontade de entrar ali e brincar. Nossa, olha como fica bonita essa cena. Dá uns... Muito bonito, olha. Ó a calda dele agora pra trás, ó. Ó a caldinha. Ó, ó, ó. Faz ele mergulhar, Bruno? Não. Faz. Ele mergulha. Faz mergulhar. Mergulha. Ai, parou de funcionar. Ai, meu Deus. Rebeca, parou. Bruno, você pegou mó calha, hein? Ah, não. Tá louco, Zé. Ah, Bruno. Ai, Rebeca, ajuda. Ai. Ai. Ai, quebrou. Ai, que burra. Ai, que burra. Foi louco. Rebeca. Ai, dá uma bica ali, vai lá, companheiro. Ai, dá uma bica ali. 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 Ai, o Robert tá vindo. Ai, o Robert, o Robert. Ai, o Robert. O que é isso? Ai, acabou com o meu tubarão. Ai, ele acabou com o meu tubarão. Ai, acabou com ele. Acabou. O Robert, tá vindo. O Robert. Vai fazer uma chapinha. Ai. Ai, será que quebrou, gente? Ai, senhor. Pode descontar no meu salário, por favor. Ai. Como que você vai pro motor com o Robert? O Robert tem dinheiro porque ele é um jardineiro rico. Ai, tá funcionando. Ai. Bom, Tom, mas tá torto o rabo. Ai, ele tá com tortura. Ai, vai, vai. O rabo quase afundou. Ai, vai, vai. Ai, você tá despedacendo, meu barulho. Ai, essa é a Rebeca. Ai, gente. Vai, Rebeca. Eu tô indo. Você não tá vendo? Não, animais. Vai, Rebeca. Conserta. Ai, eu tô consertando. Conserta, Rebeca. Essas crianças enxeridas que você fica chamando. Quem quer pilotar? Quer pilotar? Quero. Então, tá bom. Você vai pilotar agora. Você quer pilotar? Ai, tá ao contrário. Você quer pilotar, Vini? Quero. É, compra um pra você. Vai comprar. Vai, vamos ver se vai funcionar. Eu vou dar pro Vindão. Vai, então. Funcionou, Vindão. Sua vez. Como funciona? Não sei. Você viu que ele parou de funcionar? Porque ele não sabia. Dá ré, dá ré. Dá ré, dá ré. Isso. Boa, garoto. Olha o motorzinho pra trás. Vai mais rápido, vai mais rápido. Rápido. Acelera. Põe mão do tubo aqui, ó. Nossa, agora não se trancou. Ô, 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 ô. Ele vai reta. Onde que ela acha que ela tá, senhor? Rebeca. Olha o Robert. Boa, boa, garoto. Ele gosta de marquinhos. Entendeu? É, lógico. Que marquinhos vem aí? Você não tem muita de biquíni. O que foi, menino? Ah, agora você aprendeu. O tubarão tá no modo, acho que não tá no modo. Agora que tá. Vai, modo turbo. Olha como ele vai mais rápido assim no modo turbo. Vai, modo turbo. Olha, acelerou. Ó, ele tá dando umas ondas. Faz a onda pra ele, vai. Vai, Roberto. Vai, Roberto. Faz a onda pro tubarão. Ele fez que pensava comigo mesmo. Olha. Mano, muito louco esse tubarão. Tem agora, como que eu chamo ele aqui? Dá pra pôr ele no lago. Mas será que podia molhar ele? Ah, mas ele não... Ele é um tubarão, né? Ah, é verdade. Agora que eu entendi, ó. Vou pra lá, vou pra cá. Vou pra lá. Eu acho que se for assim ele vai mais rápido. Vai, 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 vai. Ó, a rezinha. Ó, a rezinha. Ó, a cauda balançando. Ai, eu adorei esse tubarão, gente. Muito da hora, controle remoto. Olha a velocidade. Olha a velocidade. Olha, olha. Ó, ó. Ó, vou chegar. Ó, só pra vocês verem como eu tô comandando. Vou chegar pra finalizar o vídeo. Lá. Vai, Rebeca. Pega ele lá na escadinha. Bem sexy. Já vai deixando o like, rapaziada, pra nossa invenção aqui. Tubarãozinho que está indo... E aí, Claudio? Olha lá, Rebeca. Olha lá, Rebeca. Agora é meu, né? Olha lá a mãozinha da Rebeca. Ai, Junior. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada, esse tubarãozinho. Comenta aí se dá pra gente fazer mais com ele. Colocar ele no outro lugar. É colocar o macaquinho em cima dele. Nós ir plantando, eu não sei. Colocar ele no lago. Dá pra fazer várias coisas. Gosto do novo tubarão, certo? Gostaram, amigos? Gostei. Então é isso, Rebeca, manda um tchauzinho. Ai, Rebeca. Deixa eu ver como que é. Ele tá se mexendo fora da água. Eu quero um beijinho. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Uma ou um milhão. Tamo junto. Vida boa. É nóis. Abra comigo.